Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Esse vídeo tá muito interessante, gente. Notícia bombástica aí, hein? Não vou dar spoiler. Assista. Espero eu falar um pouquinho aqui e assista antes de soltar o vídeo. Eu quero agradecer a todos que confiaram, né? Confiam na gente. Estão ajudando o menino bem, porque ele precisa fazer uma cirurgia e os pais dele não têm condição de pagar. E é com urgência, né? Ele tá tendo dificuldade pra respirar, cresceu alguma coisa. Quando sou médico, não sei explicar. Só sei meio por cima. Então, quem ainda quiser e puder tá contribuindo à cirurgia, com urgência, inclusive, eles já até marcaram pra tentar conseguir o dinheiro de alguma forma, né? Pedir um cartão, alguma coisa de alguém. Mas, de todo jeito, precisariam do dinheiro. Estão precisando do dinheiro, mesmo que seja pra pagar o cartão de alguém aí que for pegar emprestado. Então, quem quiser tá contribuindo, eu já tô aqui, né? Com a parte que todo mundo já passou entre ontem e hoje, vou estar passando pros pais do menino. Então, quem ainda quiser, segue aí, que depois a gente traz aqui o que foi arrecadado durante toda a campanha, beleza? Vamos lá assistir mais um tempo. Vamos para a notícia. Em uma mensagem de WhatsApp, o empresário... O empresário é foda. Oh, alemão, empresário alemão. Empresário de quê? É? Empresário de quê? Fala pra mim, o empresário. Esses dias eu vi lá um post no Twitter, do Reinaldo Azevedo, do Vitor Brown, muito seu amigo. Pronto, tem o que falar. Eu vou falar uma coisa, eu vou confessar uma coisa. Eu conheci o Vitor Brown na casa do Reinaldo Azevedo. É verdade. É da época que ele fazia o Pinhos nos Is. Isso. Nem sonhávamos que éramos trabalhantes. O Vitor Brown tinha 18 anos de idade. Era um infante. Era verdade. É verdade, é verdade. Ele falou assim, é, as pessoas atacam o Felipe Neto porque eles têm inveja. O Felipe Neto é um empresário de sucesso. Olha o empresário de sucesso que virou, Marcelo Suá. Vê se dá pra levar a sério esse país. Esse país é uma eterna sexta-feira com a professora louca pra chegar em casa, ligar na Nova Brasil FM e ouvir quarteto em si, dando desenho, tema livre ou aula de lambada. É uma eterna sexta-feira. Bom, o empresário, porque é hoje, né, você abriu. Hoje o que tem de CEO de MEI, você abre uma MEI, a microempresa individual. Aí você vai lá no LinkedIn e põe CEO. É, o famoso CEO de MEI. Né, bom. O empresário, Luiz Cláudio Lula da Silva, que é o Lulinhazinho. O Lulinha é o Fábio, viu? O Lulinha é o Fábio. O Cláudio é o Lulinhazinho. Só pra vocês saberem aí na redação, tá? Porque você não confunde as coisas. Aí vem o processo do Fábio, que, até onde eu saiba, não espanca a mulher e é inocente mesmo assim, porque não tem indício, tá? Então, é o Lulinhazinho. É o Cláudio, não é o Fábio. Deixa muito claro. Filho do presidente Lula também, né, que deu aquelas bolachas na mulher, esposa, noiva, eu não sei qual era o status civil, mas ele xingou a primeira-dama Janja de uma palavra que começa com P e termina com A. Aí também chamou ela de oportunista. Oportunista. Essa palavra não tá na... Eu não tinha visto que eu passei o olho rápido na reportagem, porque quem publicou isso foi a coluna do jornalista Paulo Capelli, que é um dos melhores jornalistas de Brasília, diga-se de passagem, do portal Metrópolis. E ele divulgou o print da conversa do Lulinhazinho, do Cláudio Lula, e sua então esposa, a médica Natália Esquim Cariol. É essa daí? Ela. Ela mesmo. Bom, vamos pôr o print aqui. A conversa faz parte de um acervo de arquivos relacionados à investigação sobre violência doméstica que envolve o caçulinha do presidente. Aí, olha, tá aí, ó, Luiz Cláudio, esse é um print da tela. É o print da tela da Natália Esquim Cariol. Será que ela é parente dos Esquim Cariol? Será que ele, corintiano, tomou uma Esquim Cariol? E como o corintiano tomando Esquim Cariol tinha salvo o conduto? Tinha salvo o conduto para dar uma lambada nela? Será? Aí, você vê aí a imagem da tela da Natália Esquim Cariol, que foi publicada pelo Paulo Capelli. A Natália, ela escreve em verde, porque quando você escreve no WhatsApp, ele sai verde, sai verde. Ela escreve em verde e começa assim a conversa. Ela faz, eu vou fazer as vozes dela. É, ela faz, sim, o que vai fazer hoje? Aí o Lulinha responde, tô indo tomar café. Eu tô tentando fazer a voz do Lula infantil, mas a minha voz hoje está uma merda. É. Tô indo tomar café. Mais tarde, assina um documento de compromisso com aquela empresa que te mostrei. Hum, já tem cheirinho de café. Embresário. Será que é no coador do brasileiro este café, meu querido? Aí ele continua. Final de tarde, vou ver meu pai. Aí ela fala. Ai, que chique. Queria um café preto. De onde sai esse café preto? Eu não sei. Ai, que chique. Queria um café preto. Seria isso um código? Não, ele fala que ele vai tomar um café. Ah, ele vai tomar um café com o pai. Não, ele vai ver o pai. Não, ela tá indo tomar um café lá em cima. Tô indo tomar... Ah, tá. Então ela fala, ele fala que vai ver o pai, e ela fala. Ai, que chique. Queria um café preto. É que a minha voz hoje está rouca. Eu cantei ontem, a Gesiane viu. Aí, nossa, alemão, não é preta que ele escreve. Eu tinha até achado estranho você falar que a gente tinha ligado de fala. Eu já tava achando estranho, eu ia falar. Gesi, me perdoa, pelo amor de Deus. Porque sabe como que eu vi essa notícia? Muito rápido. Eu tenho duas fontes de notícia hoje. É o Joaquim Teixeira. Boa. E o Instagram do Bate. Também é bom. O Bate foi viajar. O Bate ontem falou assim, o Bate foi no Jassante ontem. Aí falou, ai, o Pavinato não me liga mais faz tempo pra conversar. Mentira, eu te mandei o WhatsApp. Sei que não respondeu, mas foi viajar. E saiba que é pelo seu Instagram que eu me informo, porque tem as notícias mais absurdas, tá no Instagram do Bate, gente. Um beijo para o Bate e boas férias pra você, meu amigo. E aí eu vi no portal do Bate lá no Instagram, e ele deixou só a letra P e a letra A. Aí ele colocou um quadradinho em cima. Acho que é pra não ser coisado, né? É. No Instagram. Não pode escrever mais nada, né? Então eu não vi. Então põe aí de novo, alemão. Giziane, você me perdoa? Eu achei que era a preta. Você vê que eu comecei a minha inocência. Porque como eu vi que ela queria tomar um café preto, aí eu vi o P e um quadradinho, né? Tava uma tarja, só tava aparecendo o P e o A lá no Bate News. E que era pro Instagram. Aí eu achei que ele tinha falado preta. Tanto que eu comecei com preta, fiz uma abertura com preta. Mas a coisa é pior. É entre aspas aqui que eu estou falando, gente. O Luiz Inácio, o Luiz Cláudio, filho de Luiz Inácio. Luiz Inácio que falou que não tem preto e que não tem mulher pra ocupar posto de destaque em Brasília. Luiz Inácio que vê mulher pobre e manda fechar a porteira que tá tendo muito filho. O Luiz Inácio que fala que gente com problemas psiquiátricos tem parafuso a menos. O Luiz Inácio que diz que Campinas ou Pelotas é poliesportador de viado. O Luiz Inácio que diz que é contra a mulher ser violência depois de jogo de futebol. A não ser que seja corintiano ou torcedor. O Luiz Inácio que na saída de uma ministra do STF e de um outro ministro não colocou nenhuma mulher e nenhum preto salvo pelo julgamento da Folha de São Paulo. que o Flávio Dino é o Michael Jackson, ao contrário. Ele era branco, virou pardo, agora nas últimas eleições era preto. O Luiz Inácio que tem ministros envolvidos em mil esquemas de corrupção. O Luiz Inácio que está mais uma vez, mais uma vez praticando atos minimamente estranhos no que se trata de empresas de amigos. A se dizer, a JBS que comprou uma empresa elétrica e teve as dívidas perdoadas pelo governo do Luiz Inácio, por um ministro do Luiz Inácio. O Luiz Inácio que, não bastasse isso, está isentando a carne, que é o produto principal dos amigos Esley Safadão. O Luiz Inácio que não respeitou a primeira mulher, Marisa Letícia, e sambou no caixão dela fazendo comício político. Esse cidadão, essa cópia iliterata de Benito Mussolini, tem um filho, um filho que bate na mulher. E vejamos aqui, o Globo, toda a imprensa que recebe dinheiro do governo fez um estardalhaço porque Bolsonaro estaria protegendo o filho Flávio. E a gente viu nas gravações que o Moraes soltou, muito espertamente, que na verdade o Bolsonaro queria passar limpo o que estava acontecendo no caso do Flávio. Agora, no caso do filho do Lula, que esbofeteou, mas não tem indício, que a fábrica de inocentes de Brasília diz que ele não fez nada. Vai ver, ela nem era mulher, a Natália Sincarial. Agora, ele chama a Janja de, abro aspas, puta! Não é preta, Gesiane, desculpa. Eu fiz essa abertura equivocada. A Gesiane não tem lugar de fala. Eu não tenho lugar de fala. Mas a mim, mas eu tenho. Mas eu tenho, meu amor, eu tenho, meu amor, então eu vou falar. Eu tenho, então eu vou falar. Não, eu juro, eu achei que não ia ser tão grave assim. E vale lembrar que a jornalista de esquerda, Bárbara Gância, que era da Folha de São Paulo, que era da Globo, do GNT, daquele lá Saia Suja, aquele programa Saia Suja, era esse o programa Saia Suja, ela chamou a filha do Bolsonaro de puta, a Laura, uma criança de puta. Vale lembrar, ela chamou uma criança, a filha do presidente Bolsonaro, de puta. Aí vai o filho do presidente, a quem ele deve ter muita estima, porque se ele luta a favor das mulheres, se ele venceu a misoginia no Brasil e deixou o filho dele impune, agora o filho dele está chamando a mulher de puta? Então não é chamando de puta na cara dele, não. É chamando de puta, a puta vai estar lá, é como se ela soubesse quem é a puta, como se o Fábio soubesse quem é a puta, como se a Lúrian soubesse quem é a puta, como se todo mundo da família soubesse quem é a puta. Porque é esse o tom da conversa. Geisiano, eu vou deixar a palavra contigo, eu já falei, é demais, e falei porque realmente, primeiro, esse documentário do Brasil Paralelo, que passou enquanto vocês davam like, é uma coisa que realmente mexeu muito comigo, é uma super produção, e dois, porque eu fiquei surpreso de eu ter cometido essa gafe. Eu achei que ele tinha falado preta, mas na verdade é puta. É, e eu não tenho lugar a te falar. Importante a gente deixar claro. Olha só, a gente reverberou essa semana aqui já, só para relembrar mais uma vez a nossa audiência, o Lula fazendo essa brincadeira aí, né, segundo ele foi uma brincadeira, foi uma piada, em relação à violência doméstica, né, o Pavinato aqui muito bem mencionou no começo do programa. Então, o que a gente está tratando são de pessoas que, na verdade, reproduzem tudo aquilo que eles acusam os outros de fazer, porque a gente sempre lembra que eles trabalham a narrativa o tempo todo em detrimento da imagem do outro. Então, quem que é o malvadão, quem que é o cara que bate em mulher, quem é o cara que tem um perfil agressivo, que bate em mulher, que chama a mulher aí de palavras feias, que é machista, que é um ogro realmente, que trata a mulher pior do que quem trata um lixo. Eles traçam esse perfil e associam a imagem do conservador. É isso que todo o sistema progressista, toda a mídia, todos os políticos, todos os trabalhos acadêmicos, todos aqueles livros editoriais feministas dizem que quem faz isso é o conservador, que o conservador é um ogro e que, por isso, é quase assim, você tem que eliminá-lo. Não é só que você tem que conversar e combater. Não, não, essas pessoas devem ser eliminadas. O discurso da esquerda é extremamente agressivo em relação ao que eles chamam de conservadorismo. Quando a gente vai ver na prática, quando a gente vai ver a realidade caindo em nossas cabeças como uma bigorna, nós vemos que quem faz isso é o Lula. Às vezes como uma raquete. Exato. Ela dá novela, né? Vou te dar uma raqueteada. É, era muito boa aquela novela. Às vezes como um cabo de baçoura. De baçoura. Exatamente. E aí, o que a gente vê na prática é isso. Um homem que diz público, que é presidente da república e, portanto, tem uma liturgia de cargo a se seguir, que diz, faz ali uma piadinha com a violência doméstica. Mas assim, no dia seguinte a gente já vê a notícia do filho, chamando ali, né, ela é a madrasta dele, né? Dessa palavra feia aí, que eu não vou repetir, né? Vocês sabem o que é. A madrasta? Ela é a madrasta dele, né? A palavra que você não quer. A palavra, a palavra. Ah, não, mas pode falar entre aspas puta. Você pode falar entre aspas puta, porque quem falou, isso tá na investigação. Tá na notícia. E assim, é uma palavra que, aparentemente, pelo que a gente viu ali na conversa, é corriqueira. Ela não pergunta quem, ela não mostra espanto, ela já sabe de quem ele está falando. Então, é ali corriqueira. É um tratamento baixo, é um tratamento sujo, é um tratamento digno ali de quem é petista, de quem é filho de petista. É essa que é a verdade, que eles não querem que a gente diga e fica sinalizando virtudes, como se eles fossem os paladinos da verdade e da justiça. E aí, eu preciso trazer aqui essa comparação, né? O meu pai fala pra mim todos os dias, Bolsonaro saiu do poder faz uns três anos, mas todo dia a gente tá falando do Bolsonaro. Pois é, mas por quê? Porque ele, de fato, sofreu uma enxurrada de injustiça vindo da mídia. E aí, se a gente pega uma matéria da Veja, que saiu no dia 29 de agosto de 2022, ou seja, após aquele primeiro debate que aconteceu dos presidenciáveis, a Veja coloca um título na sua conta oficial do Twitter, né? A manchete é o seguinte, O machismo de Bolsonaro com jornalista em debate. E o que a Veja tava falando? Em relação à fala que o Bolsonaro teve com a Vera Magalhães, ele dá uma risadinha e fala, Ê, Vera, você dorme pensando em mim, né? Mas quando ele faz isso, ele não faz porque ela é uma mulher. Ele faz isso porque sabe, ele sabia que ele sofria uma perseguição vindo dessa jornalista. Portanto, ele diria aquela frase pra qualquer outra pessoa, independente do sexo dela. E é verdade. A Vera adora pensar no Bolsonaro até hoje. Basta ver as manchetes. Não, é verdade. Tudo, tudo, ela tem que trazer um fato do Bolsonaro. Não só ela. E muito me espanta, muito me espanta, ela continuar na Fundação Padre Anchieta. É isso que incomoda. Sabe por... Ah, vamos falar. Ah, mas a Fundação Padre Anchieta, ela é uma fundação. Ela não tem nada a ver com o governo do Estado. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. O negócio tá gemendo, né? Quem esqueceu, pra não precisar voltar lá, né? E quem quiser tá dando essa força, segue aí, beleza? Agora vamos falar, hein? É, meus amigos, quando é de um lado... Eu tô rindo aqui, não é por causa de... Porque ele fez isso. Ó, aplaudindo não, tá, gente? Não tô rindo com um aplauso. Eu tô rindo porque eles acusaram o tempo todo. Acusaram, apontavam o dedo, falavam o que era. Que era o cara, o Cida, dono Cida, não sei o que, Ida e Cida daqui, Cida de lá, Cida pra cular. No final das contas... Tá aí, né? No final das contas, tá aí pra todo mundo ver. Alguém ainda tem dúvida de que esse cidadão... É difícil, né? Porque, segundo a justiça brasileira, é a palavra dela tem mais valor, muito mais valor, não precisa de prova. Segundo a lei brasileira, que funciona só pra um lado, é... A mulher só precisa ir lá e dar o depoimento dela e falar o que aconteceu. É a lei. Só que essa lei vem funcionando somente para um... Espectro? Fala? Somente para um tipo de pessoa, né? Isso aí é algo meio estranho. Não devia ser assim, né? Não devia ser assim, porque o pau que bate em Chico, ele tem que bater em Francisco também, né? Não tem como. Não era pra ser assim. Você tem uma balança ali, ela tem que... Ser pesada dos dois lados, né? Inclusive aquela mulherzinha, o negócio no olho aqui, uma balança na mão ali, assim, ó. Não tá funcionando direito. A daqui tá estragada. Aqui do Brasil, aqui ela tá com defeito. Precisa arrumar, precisa mandar aí pro concerto, pro mercante, falar igual. Ser mercante? Precisa mandar pro mercante arrumar esse negócio aí. Porque, ô mercante, conserta essa balança aí que não tá funcionando direito, né? Agora a gente ficou curioso aí pra ver os próximos capítulos, os próximos episódios dessa novela e ver aí o que que eles vão tentar fazer pra esconder isso daí. com toda certeza, sem sombra de dúvida, vai lançar uma cortina de fumaça o mais rápido possível, né? A gente não sabe se hoje ou amanhã, mas alguma cortina de fumaça vai aparecer aí. Pô, negócio de joia, negócio de aeroporto de Roma, o que mais? Baleia, negócio da baleia. Alguma coisa eles vão arrumar pra tampar esse negócio aí e todo mundo esquecer, né? O problema é o que o pessoal da direita eles não esquecem, hein? Ontem mesmo o Tachad apareceu mais duas vezes na Times Square. Times Square. Times Square ou é Times Square, né? Times Square. Apareceu mais duas vezes lá e o cara queria fazer uma porrada, né? Uma seletiva de memes. Não conseguiu, né? Não deu certo, mas ele queria deixar lá o bicho torando no doze lá pra todo mundo ver quem é o Barbudinho e a sua equipe, né? Porque Tachad na Times Square isso aí vai ficar marcado na história, né? Vai ficar marcado na história. Vai ficar muitos anos e muitos anos. Vai ser lembrado. inclusive até em campanhas eu acredito que isso aí vai ser jogado. Olha lá, ó. Tachad na Times... Não esqueça, porro brasileiro. De quem vocês estão querendo trazer de volta. Aqui, ó. Tachad na Times Square. Foi apelidado não à toa. Não é à toa. E meme tá saindo. Quanto mais raiva eles ficam, mais memes estão saindo. E acredito eu que tem uns caras que é bem criativo. Aqueles videozinhos de desenho que vai andando assim, ó. Eles já vão fazer vídeo com isso daí, né? Já vão fazer algum videozinho aí de brincadeira aí com isso aí. Estirando onda com isso aí. E a meme maiada vai rolar solta. Porque gente, você não pode estressar com meme, com apelido. E eles se estressaram. E agora acredito eu que vai sair muito meme aí sobre esses assuntos, né? O Barbudinho meio que tá irritado, né? E ontem ele tava muito irritado com isso daí. Porque pra ele é mentira. É falso. É falso as afirmações, né? Ah! Falso eu não sei pra quem. Não sei na mente de quem. Porque a gente ainda tem uma coisa aqui dentro aqui chamada cérebro. A gente tem. a gente consegue pensar. A gente consegue raciocinar. A gente não é igual um animal, né? A gente viu. A gente vê. A gente consegue lembrar das coisas. Então não é falso. É verdadeiro.